Temos vivido em uma geração ansiosa e imediatista, uma geração que quer tudo para o aqui, para o agora e do meu jeito. E sabemos que não é assim que funciona, porque na maioria das vezes as coisas não acontecem do meu jeito e muito menos no meu tempo. A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro 5, 7, lança sobre Deus todas as tuas ansiedades, todas as tuas preocupações, porque é Ele, Ele quem cuida de você. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e do nosso jeito não vai funcionar. Aprenda isso, você precisa de Deus, nós irmãos precisamos ser humilde para reconhecer que precisamos do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Sem o cuidado de Deus não vamos conseguir sair desse tempo de ansiedade, de desgaste emocional. Entenda, você precisa de Deus, lance sobre Ele todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades e Ele vai cuidar de você. Receba essa palavra, se fez sentido para você, envie para um amigo que precisa ouvir isso.